Muito boa noite para você aí que é membro do nosso Clube D, é o Clube da Desoclusão Descomplicada. Hoje estamos numa série de 10 aulas, hoje é a oitava aula e para vocês que estão assistindo ao vivo e não assistiram as outras aulas, eu sugiro que vocês assistam as outras aulas porque elas vão fundamentar parte do que eu vou falar aqui. Basicamente eu explico nas outras aulas detalhadamente o que é a posição fisiológica da mandíbula, que é, antigamente eu chamava de RC, mas hoje eu não chamo mais de RC porque RC tem centenas de conceitos e justificativas e explicações e para mim a posição fisiológica da mandíbula é um conceito muito simples, prático, direto, clínico, onde simplesmente a mandíbula ela é levada para uma posição de as fibras musculares trabalham de forma mais adequada e dessa forma também gerando aí um equilíbrio dentro de todo o sistema. em uma forma muito clara, muito simples e direta, o que eu tenho para falar para vocês hoje pode, de uma forma extremamente sincera, ser revolucionário no seu dia a dia. eu entendo que existem várias formas de se montar o articulador sinistrado e eu entendo também que existem vários objetivos para se montar um articulador sinistrado. Eu já mostrei aqui e mais tarde durante a aula eu vou estar mostrando novamente o que faz, os casos que fazem a gente entender isso. O importante que você precisa ter em mente é que quando você tem um equilíbrio entre a relação da maxila e da mandíbula, você consegue gerar longevidade. E essa longevidade, ela está muito além do fato de durar na boca. É interessante porque esses dias chegou uma paciente aqui no consultório com uma restauração de ouro no molar e eu não sei se já aconteceu isso com você, mas ela chegou aqui no consultório e falou assim, doutor, ó ó, esse dente, essa restauração aqui que quebrou. Ela está aqui há 25 anos, nunca quebrou. E aí, ao olhar o resto da boca dessa paciente, eu observei uma coisa muito interessante, que o dente que tinha a restauração dourada, que estava há 30, 40 anos, o 36, realmente estava lá muito bem, muito bem, muito bem mesmo. E obrigado, Camila. E quando a gente olhou o dente 26, o antagonista, ele já era um implante. E ela estava no meu consultório, porque a coroa do implante estava com problema. E quando aí entra um pouco, diz que a gente estava começando aqui no esquenta, e aí eu falei para ela, mostrei para ela, na prática, por que que aquele dente estava afrouxando e por que que aquele implante, aquela restauração inferior, ela não é um sucesso. Ela pode ter causado a morte do dente superior. Por quê? Porque se você não tem a oclusão, desoclusão extremamente equilibrada, você pode gerar aí no seu paciente alguma alteração. Então, o importante é você ter em mente que nós temos uma coisa muito importante em nossos dentes, que são os dentes anteriores, um princípio muito importante, que são os dentes anteriores protegendo os dentes posteriores e os dentes posteriores protegendo os dentes anteriores. E dentro dessa proteção mútua, é importante a gente ter em mente algumas coisas. Então, hoje eu vou estar falando sobre, e eu estou na fase onde nós estamos finalizando, a montagem do articulador sob a ótica da desoclusão. E o primeiro passo foi o diagnóstico, que são as outras aulas passadas. E a última aula, especificamente, eu falei sobre arco facial. Por que deve-se usar o arco facial? Quando deve-se usar o arco facial? Qual é o modelo adequado de arco facial? Por que que vocês falaram para você que não é importante usar o arco facial? E hoje, eu vou falar para vocês a segunda parte da montagem do articulador, que é usar o gig e a pula. Porque, com o gig e a pula, nós vamos conseguir restabelecer a posição fisiológica da mandíbula. Ou seja, nós vamos conseguir devolver para o aparelho extra-matoginático aquilo que chamamos de equilíbrio. Muito bem, para você que está chegando agora, chegando hoje, eu sou o Marcos Lavoissieri, eu sou dentista aqui de Brasília, eu tenho um prazer enorme de estar à frente de um projeto que tem uma missão única. A missão de fazer, propagar esse conteúdo para o máximo de dentistas possível. E eu tenho esse objetivo e gostaria de compartilhar esse objetivo com vocês. Porque, ao escutar o que a nossa aluna aqui do Clube Day Class, de conteúdo gratuito, a Cecília Bradão, ela comentar que hoje ela já vê a odontologia da consultória dela de uma forma totalmente diferente. E também, que ela já está colhendo frutos financeiros diretos dessa mudança radical. Isso, para mim, já é muito interessante, já para mim. É muito importante. E, gente, só uma questão de ordem. A Maria, de fato, está falando que o meu som e imagens alteraram. Alguém pode mandar um oi aí, falando que está tudo bem, por favor. Vocês que estão ao vivo, né? Normalizou. Ah, que bom. Ótimo. Então, tá. Então, vamos entender. Oi, tudo bom, Maísa? Então, vamos entender do que eu estou falando. Oi, tudo bem. Ótimo, excelente. Já vi que foi só um problema montado. Bom, então, como eu estou falando, eu sou o Marcos da Boiceira e eu estou à frente desse projeto, que é liderado por mim, mas é composto por todos os membros que estão inscritos. Hoje, nós temos mais de 3.500 membros inscritos no QVD. São pessoas que se cadastraram para receber os conteúdos gratuitos. Então, isso é muito legal. Só que eu acho esse número muito pequeno dentro da quantidade de dentistas que nós temos aqui em todo o Brasil. E, como eu já falei algumas vezes, e vocês que estão acompanhando concordam comigo, isso deveria ser algo que todo dentista deveria saber desde a formação até agora, desde a gradação até agora. Mas, bom, vamos lá, então. Eu preciso falar, vou fazer de uma forma extremamente rápida, como eu costumo fazer sempre. Esses primeiros 20 minutos, são 20 minutos destinados à introdução para quem está chegando agora. Então, vamos lá. O princípio básico da desoclusão está relacionado diretamente com a musculatura. Porque, se você for imaginar, não semanticamente, mas na prática, a oclusão normalmente é uma análise de posição da mandíbula estável. A mandíbula está parada. É algo estático. Se você for comparar já a desoclusão, para gerar desoclusão, você precisa de ter o quê? Movimento. Sem movimento, não há desoclusão, ponto final. Então, o que gera movimento no nosso corpo? A musculatura. Os músculos são responsáveis por gerarem movimentos. E dentro da boca, como que isso acontece? A gente tem vários músculos que estão envolvidos dentro do processo de movimentar a mandíbula. Eu vou separar aqui três grupos musculares para explicar para vocês a importância desses músculos e como eles se comportam, dependendo do tipo de desoclusão que você vem atingindo. O primeiro grupo muscular é o... São os maceteres. Então, se você for imaginar os maceteres ou maceteres, eles são músculos extremamente quadrados, fortes. Eles estão daqui até aqui. Então, a inserção e a origem são muito semelhantes à largura. E isso traz consigo um benefício muito grande, que é o benefício e função de gerar força. Então, o maceter tem o objetivo de gerar força. É ele que vai ajudar você a quebrar aquela nós que você vai colocar aí. Na boca, tá bom? O segundo grupo muscular são os temporais. São temporais por causa do osso temporal que tem aqui. O temporal, ele começa aqui atrás da sobrancelha e vai aqui até atrás da orelha. Ele tem uma forma diferente, totalmente diferente do maceter. O temporal, ele tem uma forma. Ele é faceado e ele tem a largura e ele se une num ponto só aqui, no processo coronóide da mandíbula, que é chamado de músculo temporal. Se você pudesse falar uma palavra que representasse o temporal, a palavra seria equilíbrio, porque se você imaginar um paraquedas, é o que seria o temporal aqui dentro do sistema da mastigatória ou da fala, que é o aparelho extra-autoginático. O terceiro grupo muscular são os pterioideus. Eles estão aqui nessa direção, só que um grupo tá pra frente, o outro grupo tá pra dentro. E são os grupos musculares mais apaixonantes e por muitos esquecidos dentro do aparelho extra-autoginático, que são os músicos responsáveis pelos movimentos de lateralidade e protusão, ou seja, os movimentos de desrotusão. São esses dois músicos, os mais fraquinhos de todos, que estão relacionados com os movimentos mais importantes de todo o aparelho extra-autoginático. E, pasmem vocês, apesar da responsabilidade deles, são muito fracos, delgados, simples e não tem muita força e também não tem muito equilíbrio. Eles são como se fossem rédeas. Se a gente fosse lembrar uma imagem, pra não esquecer jamais da função do pterioideu, é só se lembrar de rédeas de uma charrete, por exemplo. Se for imaginar uma charrete com 10 cavalos, o cocheiro, ele com duas rédeas, uma rédea só, ele consegue fazer os movimentos de movimentar 5, 6, 10 cavalos juntos de uma vez só, o que é um controle muito grande pra uma coisa tão simples, que são apenas cordas, no caso da charrete. Muito bem. Então, se você tem isso gravado dentro da sua cabeça, se você já sabe muito bem disso, você tem que entender que isso vai estar muito relacionado com o princípio número 1, que é a questão da porta dobradiça. Se você nunca entendeu muito bem isso, hoje eu vou explicar de uma forma bem mais direta. Se você imaginar uma porta dobradiça, se você pegar o dedinho midinho e empurrar a porta, fizer isso aí agora, levantar o insetar, pegar a porta aí, empurra com o dedinho midinho, perto da mançaneta, você vai ver que você vai fazer uma força X para atingir o mesmo movimento, utilizando a mesma coisa. Se você usar outro, o mesmo dedinho, só que mais próximo da dobradiça, você vai observar que você vai ter que fazer bem mais força para gerar o mesmo movimento. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que se você tem um toque nos caninos, você vai ter uma menor quantidade de força necessária para fazer o mesmo movimento, porque você está mais longe da dobradiça aqui, que é a articulação. Então, quanto mais próximo da dobradiça tiver o toque, qualquer que seja, durante o movimento de lateralidade, você vai necessitar de mais força para fazer o mesmo movimento. Exatamente essa necessidade que talvez você tenha que ter, se tiver algum toque posterior, é onde entra o começo do fim. Porque, o que acontece? Se você tem um toque posterior, você vai gerar mais força para ter o mesmo movimento. E você vai ter que agrupar outros músculos, porque muitas vezes o ptegoideu, ele não consegue fazer o movimento, ele é só uma rédea. Então, o que acontece? Nessa hora, entra a função dos caninos da desocupusão. Porque se toca o dente posterior e precisa de mais força, o massete e o temporal serão acionados para auxiliar o movimento, já que existe uma máxima dentro da fisioterapia, que é o movimento tem que existir. Então, dentro desse raciocínio, você já começa a entender que as interferências, e não traumas oclusais, mas as interferências dos movimentos, eles vão, as interferências vão gerar aí algum tipo de alteração na musculatura de movimentação. E é exatamente essa alteração que a gente busca evitar quando nós temos um princípio muito bem claro com relação a isso. Esses são os princípios básicos. às vezes fazem com que os músicos tenham trabalhado, vai ligando a gente, sei lá já. Então, vamos lá. Não confunda, não confunda, não confunda interferência com bruxismo. O bruxismo é um padrão neuromuscular. Ele não tem, a gente não tem domínio sobre o bruxismo. O que acontece é que, ou seja, é um padrão neuromuscular, ou seja, o sistema nervoso central que comanda o bruxismo. O que acontece é que a interferência, ela pode sim aumentar ou intensificar a atividade bruxista. Mas, cuidado, tá? Não confunda aí uma coisa com a outra. Tá bom? Bom, então, esse é o princípio zero. O princípio zero são os músculos, o princípio um é a porta dobradiça e o princípio dois, básico, é sobre o atrito. Porque, se você faz o movimento, toca em dois dentes, o atrito é um. Se toca em dois, o atrito é dois. Se toca em três, ou quatro, ou cinco, o atrito é maior. Queira você, queira você não. Então, esses são os princípios básicos. E, quando a gente fala de ter uma um controle maior, a gente começa a descobrir que nós temos, e aí eu falo nós temos, e nós temos mesmo, tá? Uma, uma, uma história que eu chamo de dois eus. Né? Pra quem já me acompanha, sabe que o meu próximo e-book vai chamar assim os meus dois eus. E, os dois eus, basicamente, são os eus, né? Ou, o seu, você, aonde você tem, um eu tem um domínio, que é o famoso, né? Simpático. E o eu, dois, ele, você não tem domínio, que é o padre simpático. Por exemplo, a respiração, você consegue, acordado, dominar a sua respiração. fazer meditação, respirar mais devagar, né? Ou, você controla a respiração, você tem domínio sobre a respiração. Mas, quando você tá dormindo, a respiração, ela é essencial para a nossa sobrevivência. Então, o cérebro, ele desenvolve um outro eu, que cuida dessas questões enquanto você tá dormindo. E é esse outro eu que vai fazer você respirar durante a noite. Entendeu? Então, esse mesmo eu que cuida da respiração, é o mesmo eu que cuida da parte muscular do sistema do aparelho extremamente. Então, assim, quando você entende que você tem dois eus, ou seja, duas pessoas controlando a mesma boca, você vai ver que a pessoa que tá acordada ela não fica e mesmo assim existe, o hoje tá muito na moda e moda no sentido, não no sentido negativo, no sentido positivo, isso é bom estudar, é o famoso bruxismo de vigília, que é a pessoa que tá acordada e tá arranjando os dentes, tá bruxando os dentes, né? Como uma forma de se estressar. É só você lembrar, por exemplo, que tem gente que balança a perna. Você já deve ter visto gente que senta do seu lado e fica balançando a perna, balançando, balançando, balançando. Aquilo ali é uma atividade que às vezes a pessoa nem nota que tá fazendo. É uma forma do cérebro, sei lá, desopilar. E pode acontecer isso na boca também. Então, por isso que o bruxismo ele não tem uma origem dentária, jamais. Ela tem uma origem sempre neuromuscular, porém, a gente consegue às vezes, pode em algum momento em alguma coisa gerar um múltiplo de interferência que pode intensificar ou não a atividade. Não sempre, mas em algum momento pode intensificar sim. Agora, se você tem dois eus, se você tem dois eus, vamos colocar aqui, eu um, e você tem um outro eu que eu vou chamar de eu dois. esse eu um e esse eu dois, ele, eles, esses dois eus, obrigado, Cecília. Só tenho uma coisa pra pedir você em troca. Fala sobre o Clube D pro máximo dentista possível. Porque essa é a missão do Clube D, fazer com que mais pessoas, mais dentistas, pensem, os pensa, vocês estão me escutando, pensem o ciclo de coisas boas, a gente pode causar pras pessoas. Porque todo o ecossistema é alterado quando a pessoa aprende a desoclusão. A Cecília contou a história dela, o ecossistema onde ela trabalha, ela habita, ela mora, os pacientes que ela atende, esses pacientes são muito beneficiados. Agora, você imagina isso a uma larga escala, né? Muitas pessoas seriam muito beneficiadas. Os pacientes seriam beneficiados. Então, a cada dentista que aprende a desoclusão, eu faço uma conta que mais de mil pessoas vão ser beneficiadas, talvez, né? Mais de cem por mês, eu não sei qual é a capacidade de cada um, mas aquela coisa é a gosto. Mas, assim, isso é o importante, a gente conseguir ver isso aí. Então, os dois erros estão aqui. O E1, você tem controle sobre ele. O E2, tá? Opa, estava vendo aí. O E2, você não controla. tá? E daí? E daí é o seguinte, que a nossa posição de trabalho da mandíbula, isso, quem fala muito sobre isso, muito bem falado, chama-se professor Aníbal Alonso. Inclusive, vai estar aqui no Brasil, em Campo Grande, em setembro. quem tiver a possibilidade de vê-lo, já um senhorzinho de 80 anos, ele é uma pessoa incrível, ele que ensina isso, tá? Então, o que que acontece? Esse eu que você não controla, tá? Ele é responsável no sentido de, 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 é ele que, que faz acontecer o que a gente chama, anota aí, a parafunção. O eu que você não controla, ele é responsável, não responsável de causa, mas responsável de controlar a parafunção. Então, a importância de você entender esse tipo de entendimento do seu eu que você não controla, você vai observar que esse eu, ele trabalha na parafunção. Como assim? É que quando você tá dormindo, existem aí uma série de explicações, eu vou falar de uma forma bem resumida, mas você vai entender. É o seguinte, quando você tem, a questão do sono, o paciente vai dormir, ou você vai dormir, quando você deita e começa a dormir, existe uma sequência de desligamento neuromuscular, entre aspas, desligamento, vocês entenderam, é fácil de observar isso quando você pega uma criança, põe uma criança pra dormir, assistirem que tem criança pequena, já devem ter passado muito por isso, você que não tem um sobrinho, um neto, o que for, você pega um bebê, você coloca ele num colo, e ele tá super agitado, ele fica levezinho, daqui a pouco ele começa a ficar pesado na sua mão. E você tá por ele pra dormir, aí daqui a pouco você sente a mãozinha ficar morre, o pezinho fica morre. você observa que ele tá começando a querer dormir, e você começa a falar mais baixo, você começa a cantar mais baixinho, daqui a pouco esse mesmo bebê, ele solta a cabeça. Nessa hora você fala, dormiu, e aí você coloca na cama. Mas se você pegar esse bebê que tá já dormindo, ou seja, ele foi desligando o pé, desligou a mão, desligou o resto, tal lá, a cabeça, os músculos da cabeça, ele relaxa. Nessa hora você repara que a criança tá dormindo. E mesmo ela dormindo, se você pegar uma mamadeira e enfiar na boca desse moleque, opa, desse moleque não, desse bebê, se você pega e coloca a boca, o que que acontece? Naturalmente existe o reflexo de sucção, que é um reflexo de sobrevivência. por quê? Porque se esse reflexo não existisse, a gente morria engasgado com a nossa própria saliva. Ou então, como é que uma criança é um dos reflexos mais primatas que o nosso organismo tem? Um bebê, ele não faz nada, mas se você coloca o peito da mãe ali e aí e joga o líquido dentro da boca, o cérebro já sabe interpretar o que que ele ia pra movimentar. e aquilo lá é pra proteger, porque vai cair leite na boca do bebê. Se o bebê não faz a sucção, o que acontece? Ele engasga e pode até morrer. Então, o ato de fazer a sucção, ele está dentro dessa parte de onde a gente não controla. É claro que quando o outro está dominando do controle, a criança consegue mamar, para de mamar, está vendo um desenho, para ou vai, mas ela dormindo, como é que ela consegue mamar? Porque ela tem um segundo eu que controla as funções que você não controla. E olha só que coincidência, que não é uma coincidência, Deus não faria uma coincidência, mas só pra vocês entenderem. Olha que interessante. quando o segundo eu domina, ele começa a controlar tudo, a mandíbula, ela vai para uma posição diferente. A mandíbula, ela vai para uma função, uma parte de função diferente. Ela vai para uma posição fisiológica da mandíbula. A mandíbula, ela simplesmente muda de lugar. Ou seja, essa mudança, ela pode ser grande, sutil, ou pode ser coincidente. Porque quando você está acordado, a sua mandíbula sempre vai estar trabalhando, ou normalmente vai estar trabalhando, na máxima intercospidação habitual. Então, o seu eu um, esse eu um, ele vai estar colocando a mandíbula na posição de MIH. E qual que é o problema de você reabritar numa posição de MIH? O problema é que esse paciente, ele não fica só acordado, ele dorme também. E quando ele dorme, a posição com que ele vai trabalhar dormindo é pode, é não, pode ser outra posição. E isso é muito louco. Isso para mim é uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi. E eu estou compartilhando com vocês na forma mais descomplicada possível. E eu quero saber se vocês estão me entendendo. Está um silêncio no chat hoje, todo mundo está concentrado ouvindo o que eu estou falando, é isso? Então, por favor, manda aí no chat uma mensagem falando uma coisa que eu gosto de perguntar, entendendo perfeitamente, Fernanda, que bom. Eu queria que vocês mandassem, obrigado, André. É muito importante, gente, porque aula online, beleza, opa, obrigado, aula online tem dessas coisas, porque eu falo para um computador, estou em uma sala que eu falo só para um computador, e se vocês não escrevem nada, eu fico pensando que eu estou sozinho, obrigado, Patrícia, obrigado, obrigado, Rosa. Então, assim, o que que eu vou sugerir para vocês, que estão escutando, de uma coisa, vocês podem colocar, eu adoro fazer isso, viu, André, Ana Paula, Bernardino, alguns já sabem, só escrever aqui, já que eu fiz uma pausa aqui, para dar uma respirada, para vocês respirarem também, está todo mundo tenso, perna, sabendo os dois eus, e aí, Rogério, e aí, Natal, tudo bem? Eu queria falar para vocês o por favor, o Rogério Natal e o, olha, gente, o Rogério Natal, o Tiago Mello, a Maria Eugênia, eles estarão nas masterclasses, os meus alunos estarão na masterclasses, para poder mostrar para vocês mais ainda, o poder, o potencial que tem para vocês aprender sobre a inclusão. Bom, eu queria que vocês colocassem assim, só cidade e estado, ah, pois é, Cecília, mas você vai acompanhar online, eu vou falar um segredo para vocês, Cecília, o Linhares, Espírito Santo, Recife, Pernambuco, olha aí, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Ceará, nossa, o Nordeste hoje está em peso, Patrícia, Mato Grosso, Sudourados, terra do meu padrinho, viu, o meu padrinho é o Dr. Jorge Takimoto, você manda um abraço para ele aí, tá, quando você encontrar com ele, nossa, Cascavel, Prata, Valença, claro, o Padre Norte de Natal, conhecido aqui, pois é, depois você fala para ele, ele é meu padrinho, ele é quase um pai para mim, Dr. Jorge Takimoto, eu vou fazer campanha para ele aí depois, é, eu adoro ele, ele é uma pessoa incrível, viu, Ana Paula, Rio de Janeiro, alguém perguntou aqui em cima se eu tenho algum aluno, algum aluno meu para tratar do Rio de Janeiro, eu não sei se, eu acho que foi escolher certo, eu vou estar, eu vou estar criando uma, criando, eu vou colocar, na verdade, uma lista dos meus alunos que tem um credenciado, são credenciados Clube D, que são os alunos que eu posso indicar para você fazer tratamento, tem vários alunos de todo lugar do Brasil, vocês já vão ter isso aí, ah, você vai lá e vai para São Paulo assistir, eu vou estar lá, tá, e o online é muito mais legal que presencial, viu, o online é muito mais legal que presencial, vamos voltar aqui, então, depois dessa pausa aí, viu, uma pausa muito legal, ó, vitória da conquista Bahia, Jonathan, bom, vamos lá, vamos voltar aqui, como eu estava falando, então, nós temos os dois eus, aqui, por que que é importante você entender essa história dos dois eus, que se você não entender isso, você não vai valorizar o gig e o Pua, se você pensa que o gig e o Pua é para poder achar RC, sei lá o que que é RC, você não vai sentir uma necessidade, por que que você quer achar RC? Qual que é o objetivo de achar RC? Eu não sei, eu não sei qual que é o seu objetivo de achar RC, eu sei qual que é o objetivo de achar PFM, a posição fisiológica da mandíbula, que é uma posição onde a musculatura ela se encontra mais equilibrada, as fibras estão mais retas, entre aspas, as fibras não são retas, mas elas trabalham mais de uma forma fisiológica adequada. Então, se você entendeu esse quadro, você precisa saber como é que o segundo eu funciona, porque se você não entender isso, você não vai valorizar encontrar PFM. e para encontrar essa PFM, o doutor Alimbalonso desenvolveu uma forma que é fantástica, que já é o gig de Lúcia, é o gig de Lúcia, só que com um detalhezinho pequeno, muito sutil, que se chama Pua, e sobre isso nós vamos falar, eu vou só virar o papel aqui. Depois, quem quiser tirar um print disso aqui no celular, tirar um print dessa tela, posta lá no Stories, me marca, que eu vou repostar lá no Clube D. Essa imagem aqui, eu um, eu dois, eu vou até fazer uma pose, então, se você postar isso aqui, eu vou repostar, isso aqui para mim é o grande princípio de tudo, quando você entende bem aqui, tá? muito bem, vamos lá, então, tá, então, eu já provei para vocês, já provei para vocês, ah, fazer a pose de novo, agora já passou, Cecília, já provei para vocês a importância de se encontrar o segundo eu. Agora, qual que é o objetivo principal de qualquer aluno do Clube D? qual que é o princípio mais importante? Olha aqui, ó, o objetivo nosso é o que? qual que é o nosso objetivo com nossos tratamentos, não importa qual que você precisa fazer, Fernanda, se é orto, se é prótese, eu acho que você mandou até uma pergunta sobre o negócio da sua mãe, depois eu vou até conferir isso aí, porque eu fiquei tão empolgado com a resposta da Cecília, não foi? Então, assim, o objetivo nosso é fazer um tratamento, ou seja, a gente vai tratar o paciente e mas tratar o paciente com qual finalidade? Com uma afinidade muito simples, fazer com que a MH dele seja o mais próximo possível da PFM. Por quê? Por que isso? Porque você vai saber que quando ele está acordado, o eu um, quando ele estiver acordado e quando ele estiver dormindo, você vai saber que a posição mandibular de trabalho e de parafunção, ela é a mesma, ou é o mais próximo possível. Quando você consegue gerar esse objetivo aqui, esse objetivo, é o objetivo que a Cecília agora tem, a Cecília comentou, ela não trata mais em resolver um problema na ponta, ela já vê que existe uma necessidade de fazer com que esses dois erros sejam o mais semelhantes possíveis. E isso vai acarretar a seguinte coisa, porque às vezes, qual que é a questão? A questão é a seguinte, que às vezes você devolve a guia aqui, às vezes você devolve guia aqui mas essa guia ela não é a mesma guia que funciona na noite. Então, assim, essa às vezes você devolve a guia aqui, MH. Só que essa guia você devolve a guia você devolve a G, MH, só que essa guia às vezes não é a mesma guia na PFM. Na PFM você tem algum tipo de interferência. Então, obrigado, Eugênia. Mas é isso aí, não é, Eugênia? Você concorda comigo? Então, se você tem, se você devolve as guias em MH, pode ser que não seja a mesma coisa na PFM. E aí você se frustra às vezes. Às vezes você devolve as guias anteriores e mesmo assim você não consegue ter controle do tratamento porque acontece uma coisa à noite que você não sabe. E é por isso, doutora Cecília, que as placas nossas, os nossos devices, pois é, ninguém ensina isso. Ninguém ensina, tirando eu, né? Então, assim, é por isso que às vezes se você fizer uma placa mio-relaxante, que esse termo é proibido de usar, os meus alunos não usam placa mio-relaxante, usam placa desocusiva, porque não existe relaxamento muscular, existe a função correta do músculo, mas tudo bem. Então, o que vai acontecer? É que se você fizer uma placa em MH, pode ser que quando a mandíbula levar para a PFM, você tenha uma placa que não está gerando o que você esperava dela, porque ela foi feita em uma situação que não é a ideal. Então, isso é importante agora, tá? É isso que você precisa, né? Ah, pois é, aquela minha estressante é por causa disso. A minha estressante é uma, foi o Rogério que até o mandou, eu morri de rico aquela história da minha estressante, né? porque ela não relaxa nada, Tá estrela que a mordida aberta daquele jeito. Bom, agora, vamos só agora entender uma coisa. Isso tudo que eu falei foi importante, aquilo é uma piada, viu, Fernando? Aquela placa meio estressante é uma piada, né? É uma piada que eu li, é uma piada. Placa de silicone, esquece. Então, assim, tendo isso em mente, os dois eus, como que a gente encontra o segundo eu? Como que a gente encontra o segundo eu? Essa é a pergunta que vale milhões de reais. Como encontrar o eu número dois? Se, 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 não abriu. Se, a, 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 eita, peraí que tá dando um errinho aqui. pronto, parou. Bom, então, vamos lá. Então, assim, se você já entendeu que você precisa achar o segundo eu, em que posição é que esse segundo eu trabalha? A pergunta é, como que você consegue achar isso? sensacional essa pergunta. Sensacional essa pergunta. É isso mesmo, simpático é o primeiro eu e parasimpático é o segundo eu, exatamente. Vamos lá. eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa que alguns já devem ter visto, mas eu adoro mostrar de novo, porque é o caso que eu mais gosto de mostrar, pra vocês entenderem. Você já tá apressadinha, né, doutora Fernanda? É bem isso mesmo, você já sabia a resposta, né? Bom, vamos olhar essa situação aqui. Esse aí é o eu um. esse aqui é o eu dois. O eu um é classe um. O eu dois é classe dois. O eu um, os decisivos tocam. No eu dois, a mordida é aberta. Então, assim, é disso que eu tô falando pra vocês. É esse nível de alteração de posição que eu tô falando pra vocês. É justamente essa imagem que eu adoro mostrar, que é a imagem de um joalmoço de 24 anos, que tem as cruces de todas comidas por um bicho chamado desocusão desequilibrado. Então, muito bem, como que a gente acha essa posição? E é disso que eu vou falar agora pra vocês. Tá? Vamos lá, então? Então, até onde eu sei, até onde meu gramaestro Aníbal Alonso me ensina, tá? E o do Gustavo Vernazza também ensinaram isso muito bem. A única forma de se achar o seu segundo eu é usando o jigue-pua. Não tem outro jeito. É usando o jigue-pua. Jigue e a pua. Isso aqui é pois é. Isso aqui é simplesmente o pulo do tigre. Porque tem muitos professores que ensinam o pulo do gato. eu ensino o pulo do tigre. Tá? Ah, legal, Ana Paula. Eu não conheço ele, mas que bom que tem mais gente falando sobre isso. Eu sei que em 2007, espero que ele esteja vivo e mantendo o mesmo princípio. É isso aí. Quanto mais gente falando, melhor. então assim, qual é o jigue-pua? E como é que se faz um jigue-pua? Mais importante do que fazer, você tem que entender o princípio. Porque se você entender o princípio, você faz o jeito que você quiser. Então, o princípio do jigue-pua é o seguinte, atenção a vocês que estão aí. O princípio do jigue-pua são muito simples. Presta atenção. O que é que o Aníbal fala? Você precisa criar um platô, que é um jigue, um platô reto, uma superfície plana. E você tem que pôr um ponto aqui na frente anterior. Ah, e se não tiver esse zinho, você cria um incisivo, você cria um ponto anterior. Porque tem que ser um ponto no meio para que a mandíbula fique solta, sem toque nenhum posterior e ela que vai gerar o equilíbrio isotônico da musculatura. Ou seja, quando você coloca um ponto único aqui na frente, a musculatura no começo ela não entende, ela tenta jogar na AMH, que você está dominando a situação. E aí, daqui a pouco, você, com esse platô e esse ponto único anterior tem que ser um platô reto, você vai fazer com que essa bandida se movimente. E esse movimento vai acontecer de forma livre, sem toques, porque o ponto anterior vai ficar deslizando em cima do gig. Então, o pua, que o nome pua é um ponto, tá? É a pua, né? Então, que tem no dicionário português, pode colocar uma pua, mas para ficar fácil de lembrar, apesar da palavra não ser uma sigla, né? O pua é como se fosse ponto único anterior, só para você não esquecer o que é a pua, tá? Não é uma sigla, é uma palavra, mas só para você entender ponto único anterior. Então, assim, quando você tem essa ponta aqui, e é uma ponta, não é uma superfície, não é um platô com platô, é uma ponta com platô. Você deixa essa ponta deslizando, a mandíbula, ela entra em isotonia, ou seja, os músculos começam a tentar equilibrar a mandíbula de forma equilibrada. E isso é mágico. E quando você começa a registrar os movimentos com o gilhapua, você vai observar que vai ser criado um negócio que chama-se arco gótico de guise, ou eu chamo assim, mas entre nós aqui, cá entre a gente, eu chamo de pé de galinha. É só você lembrar como é que é uma marca do pé de galinha. Uma marca da pé de galinha, você tem os dedos da frente e um dedinho para trás. Lembra muito um pé da galinha ou lembra também muito um pé de um pássaro qualquer. O fato é que quando você cria um platô e aí aqui é um platô e você deixa o único ponto anterior aqui, entendeu? Então, esse ponto vai deslizar para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. E se você colocar um carbono nesse ponto, já respondo, Gustavo. Se você colocar esse carbono nesse ponto aqui, ele vai marcar para onde a mandíbula movimenta sem toque nenhum. e isso é incrível porque pensa só o Pitrigoideu tanto que ele sofre uma boca desequilibrada o músculo esse músculo que está aqui que leva a mandíbula para esse lado. Então, a mandíbula vai para esse lado ele faz força só que se tem muita interferência ele não consegue nem fazer um movimento ele chama outra pessoa ele chama o temporal ele chama o macete e de repente você coloca algo na boca dele que ele vai arrastar para a direita e ele vai arrastar de forma livre e quando ele arrastar de forma livre não vai ter nenhum toque e esse nenhum toque vai gerar um conforto sensacional. Basicamente é isso que acontece. Então, o que que você precisa entender aqui? Quando você marcar e registrar esses esse gráfico gerado pelo ponto anterior e a superfície disciplina você vai observar que vai ser feito um desenho semelhante aos traços de Lúcio Costa ou o pé de galinha. Então, a mandíbula vai para a direita a mandíbula vai para a esquerda a mandíbula vai para a direita a mandíbula vai para a esquerda. Você vai observar que ele meio que criou um padrão. Depois você vai falar morte arrasta para frente às vezes ele vai fazer uma linha reta às vezes vai fazer uma linha curva. Cada tipo de análise aqui tem uma origem diferente. Então, você imagina um platô uma superfície plana nos dentes anteriores superiores e um ponto único e inferior. Entendeu? Na verdade o Lúcio Costa ele é ele não é ele é urbanista. O Lúcio Costa urbanista o desenho de Brasília foi feito por Lúcio Costa o arquiteto de alguns prédios foi o Oscar Neymar inclusive a Masterclass de Brasília vai ser em um desses prédios feito por Oscar Neymar que é o Museu Nacional da República um lugar sensacional uma palestra imperdível para quem mora em Brasília ou região se você conhece alguém que mora em Brasília e pede para vir agora esses aqui são os traços do Lúcio Costa ou o Pé de Galinha eu gosto de Pé de Galinha que o Lúcio Costa às vezes o pessoal confunde muito mas é isso aí ah não tudo bem é ele era urbanismo ele não era arquiteto ele é arquiteto mas especializado em urbanismo e aí vem uma coisa atenção agora presta atenção o que acontece você deixa o paciente alguns minutos e aí já respondendo o Gustavo eu deixo ele deitado mesmo porque não vai fazer diferença pelo contrário deitado até meio que propicia que a mandina vá um pouquinho mais para trás se for o caso tá não esquece então o estatuto eu uso o Giguipua deitado tá deitado eu usei o paciente deitado e e aí vai existe também esse Giguipua tem um cara que chama Zanata alguém conhece o Zanata não não precisa ser tão não 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 precisa ser tão deitado é inclinado na cadeira como se você fosse trabalhar na arcada superior não precisa ser 180 não sei lá 120 graus tá bom o lance é você deixar ele posicionado o Léo levantou conhece o Zanata o Zanata tem o Gigu sim o Gigu sim o Gigu superior vai de lateral a lateral normalmente desde que fique um plano ah pois é o Zanata muito bom cara eu não conheço ele pessoalmente mas ele desenhou um sistema pra poder ter isso aí é isso aí ele funciona muito bem também eu só não gosto de mostrar ele viu Rosa acho que é Rosa seu nome né Lestical eu não gosto de mostrar o Gigu do Zanata por quê? porque às vezes as pessoas pensam que é o Gigu do Zanata que é importante o Zanata que é um sistema só que é mais prático é muito prático realmente né mas o fato é que você vai marcar isso aqui só que vai acontecer algo mágico Gustavo você criar o seu Gigu algum mágico acontece que é isso aqui de repente de repente ele faz isso de repente ele movimenta a mandíbula pra trás sozinho é você pode pôr uma espátula de gesso uma placa de vidro deixando liso tem gente que gosta de deixar pronto antes faz no modelo entendeu aí tem várias formas eu até ensino umas três ou quatro no curso mas vou até mostrar uma pra vocês mas assim pode ser feito de godiva pode ser feito de acrílico tem um material hoje que é uma resina foto que é uma massa ela parece uma massinha de modelar aí você coloca faz e põe a luzinha funciona muito bem também eu gosto de mostrar o diacrínico por quê? porque o diacrínico com placa de vidro mesmo pode ser até com espátula de gesso mas eu gosto de placa de vidro por quê? pra poder mostrar que qualquer um consegue fazer o problema é que se eu começar a mostrar coisas mais sofisticadas e mostrar cada vez coisas mais mais sofisticadas as pessoas podem ter receio de fazer algo que é muito simples e dá pra ser feito de uma forma muito tranquila bom deixa eu terminar isso aqui então então aí isso aqui tá esse movimento aqui pra distal ou para né distal mesmo isso mesmo esse movimento aqui que lembra o congresso nacional viu do Lúcio Costa Lúcio Costa é Asa Norte Asa Sul Esplanada Praça dos Três Poderes e aqui é o corpo que seria aqui tem a torre de TV então um dia que vocês verem pra Brasília vocês vão ver então aqui é a Praça dos Três Poderes do Lúcio Costa aqui é a nossa PFE ela pode estar coincidente? pode estar coincidente sim ela pode estar à frente nunca nunca à frente do ponto da MH esse ponto aqui que é o primeiro ponto registrado no paciente fecha a mão diga que é mais ou menos onde faz isso é a famosa MH e se você deixar ele muito tempo fazendo esse movimento daqui a pouco ele tá fazendo isso aqui ó daqui vai pra lá daqui vai pra lá daqui vai pra lá daqui vai pra lá e eu fiz esse gig num curso de demonstração que eu fiz aqui e vou mostrar pra vocês a gente é muito legal muito legal isso mesmo tá aqui esse aqui até eu postei lá no Instagram ah tá carregando ah ó lá ó olha aqui não sei se vocês vão conseguir enxergar direito ó lá ó o movimento ó pra frente pra trás esse esse aqui inclusive já é o gig deixa eu só achar aqui eu vou pausar ó aqui é muito legal ó olha só vou mostrar pra vocês aqui ó deixa eu mostrar aqui peraí deixa eu fazer assim eu quero mostrar um vídeo pra vocês esse aqui ó ó ó lá foi pro lado ó olha lá foi pra trás foi passou pra frente foi pro lado tá vendo que tem um risco preto no começo ó lá aqui aqui se você observar esse primeiro ponto aqui em cima é a MH dela e depois ela foi pra PFM sem você tocar o Aníbal tem uns estudos mostrando se você toca no paciente você pode passar do ponto você pode causar dor você pode criar situações adversas o que eu ensino vocês é não tocar no paciente põe o platô tá o gig apoiado nos exercícios cria uma superfície reta e o ponto anterior esse é morte arrasta para trás é o último que você vai falar deixa a pessoa arrastando para a direita para a esquerda para a direita para a esquerda para a frente direita para a esquerda para a frente até a musculatura entender que pode trabalhar em isotonia que está legal não tem interferência você tem que ver que não pode ter interferência e o pua que é esse pontinho aqui ele não pode ser muito grande ele tem que ser o grande suficiente para gerar desocusão porque se você faz um pua muito comprido o paciente pode gerar translação ele vai atrapalhar o movimento entendeu então vai arrasta para um lado arrasta para o outro arrasta para o outro até uma hora que você arrasta para trás o gig Mariana Mariana perguntando se o gig você sempre faz os dentes inferiores não nunca faz o gig nos dentes inferiores é sempre o pua é sempre o pua sim o pua também o pua tem que ser resina acrílica também você pode até fazer o pua de resina foto só que no começo se você fizer resina foto você depois não consegue aproveitar eu acho que o ideal é você fazer Gustavo o gig de acrílico para você depois na montagem que a aula na próxima aula que é a montagem do articulador com o gig com o pua com o arco facial você ter o registro disso eu vou mostrar como se faz o registro e tudo mais hoje eu quero só mostrar a importância do articulador do gig então esse aqui a outra foto para vocês postarem se quiser aqui ó Fernando essa aqui eu vou fazer pose para você postar de novo que é os traços de Lúcio Costa então assim é isso aqui que acontece isso aqui é o que você quer achou isso aqui quando você acha esse ponto aqui Gustavo quando o paciente está lá arrasta para frente arrasta para a direita arrasta para a esquerda arrasta para a frente arrasta para a direita arrasta para a esquerda abre fecha abre fecha para frente para a direita para a esquerda abre fecha arrasta para frente arrasta para trás pum não na verdade não existe os primeiros você pode eu gosto de fazer os primeiros são as lateralidades só para ficar registrado no carbono fica bem bonitinho fica assim um fica bem bonitinho você pede morde não fala nada para ele vou fazer um negócio não vou fazer um dispositivo aqui montar um articulador beleza tchau aí você faz o gig faz a pua coloca lá põe um carbono e fala morde pum quando você fala morde aí o paciente vai morder na MH dele naturalmente depois você fala arrasta para a direita arrasta para a esquerda e você vai ter os primeiros movimentos que são os movimentos que a musculatura dele do eu já está relacionada então é legal você registrar isso de primeira entendeu aí depois ele vai se soltando os músculos vão entrando em isotonina vão vendo que está tudo certo e aí eles entram em um equilíbrio tá não existe uma regra muito clara sobre quanto tempo tem que usar o gig e a pua para atingir a perfilha não existe essa regra não existe 5 minutos 10 minutos 3 dias fazer um platô e aí tem um um gig platô né o front aí deixa tal olha a experiência nossa é o seguinte normalmente normalmente 90% dos pacientes de 5 a 10 minutos deixando o paciente à vontade registra com carbono senão você vai se perder deixando o paciente à vontade você já consegue atingir encontrar a PFM de uma forma muito tranquila alguns casos quando fica coincidente você fica um pouco inseguro para saber se aquela coincidência é uma coincidência real ou se é uma coincidência errada você pode eita Ana Paula você falou um negócio que a gente vai entrar em uma discussão feia agora vamos brigar feia agora bom deixa eu terminar então assim quando você coloca dessa forma então você consegue resolver aí achando a PFM agora tem situações muito críticas e a gente usa por mais tempo 2, 3, 4 5 dias eu nunca faço assim o máximo que eu faço é um paciente quando tem pdc classe 3 morde de topo aí esses eu preciso ter uma uma briga maior para transformar e achar a PFM às vezes é coincidente às vezes não é tá o Aníbal também fala a mesma coisa ele acha que você não precisa colocar muito tempo muitos minutos para atingir ou você acha ou você não acha tá bom bom primeiro não existe o termo a palavra aí você aprende essa Ana Paula todo mundo está escutando a palavra desprogramar musculatura é semanticamente falando errada porque pensa comigo o músculo foi programado para fazer o que? contrair todo músculo serve para contrair não existe nenhum músculo que serve para distender o que distende é um outro músculo que está contraindo e distende aquele músculo que está se distendendo então não existe um músculo que então a programação do músculo vai contrair então se você está dizendo que você está desprogramando você está fazendo que o músculo não contraia e isso não vai acontecer porque ele vai contrair ele pode não contrair naquela hora que você está ali ele não está contraindo naquela hora mas isso não vai desprogramar o músculo é só para você ficar ligado que isso não é uma coisa que um aluno com vida deve ficar falando porque a gente não desprograma a musculatura a gente simplesmente equilibra o sistema e a musculatura vai para uma posição fisiológica o que seria fisiológico? o músculo trabalha de uma forma menos tenso é se você sabe existe quando o paciente está em MH ele trabalha de forma tensa ele fica tensionado a mandíbula fica tensionada para anterior para compensar um toque uma interferência então a musculatura trabalha de forma levemente fora do eixo entendeu? então quando você cria essa desoclusão livre que é o que acontece quando você tem um ponto anterior com gíria e com pua você vai proporcionar para o seu paciente a possibilidade de dar uma musculatura trabalhar de forma tranquila de forma fisiológica e é exatamente isso que você precisa querer a história do rolete de algodão muita gente ensina eu não gosto dessa história do rolete não precisa disso não tem esse negócio do rolete eu sei que tem muita gente que fala para achar RC isso aí do rolete de algodão é para achar RC RC você põe um rolete de algodão mas você vai pôr rolete de algodão aonde os dentes anteriores é tocar vários dentes não é então não vai ter esse você põe um ponto assim a mandíbula tem que entrar em equilíbrio você coloca uma superfície ela já altera muito sabe então isso que é é é isso é importante você ter em mente tá os movimentos feitos com um pôr em posição ou o primeiro contato você consegue com o dente inferior o ponto em H é mais ou menos isso não 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 você só vai você vai fazer o gig e vai fazer a pôr o gig e vai fazer a pôr você vai fazer o gig e vai fazer a pôr vai fazer o gig e a pôr aí você fez os dois aí você começa a fazer os movimentos se você faz o gig e não põe a pôr deixa os dentes anteriores tocando ok tudo bem só que você vai demorar mais a gerar isotonia e uma posição mais fisiológica o ideal é você faz o gig faz o pôr e já registra não quer dizer que vai ser rápido achar PFM não estou dizendo isso às vezes demora 5 minutos 10 às vezes demora 20 às vezes está coincidente às vezes é coincidente você está ali tentando achar o que não é entendeu o PUA PUA Cecília com o PUA ele deve ser um tamanho suficiente para gerar desoclusão tá ou seja se você fez uma ponta muita está gerando desoclusão muito grande sugiro que você vai desgastando até uma hora que tem lá um milímetro do molar sem tocar você tem segurança que não vai tocar em momento nenhum durante os movimentos de lateralidade e protusão entendeu então o gig não deve ficar a órgão da gente gerando translação do cônjuro o ideal é o sei lá não existe número para isso porque se a gente é a modilha aberta o PUA vai ter 7 milímetros só que na verdade ele está abrindo 1 milímetro só na região posterior sabe então não existe um número existe você entender para que serve o negócio ficou claro isso gente eu preciso só saber se vocês entenderam isso bem o PUA tem esse aqui é o arco gótico de Gize que rola aí que vocês entenderem aí é esse aqui o arco gótico é isso aí que rola essa imagem aí sabe você consegue depois analisar se está certo através desse negócio aqui ficou claro para vocês gente eu vou então agora espero que vocês tenham compreendido a verdadeira função objetivo do Jigipua tá e é óbvio que uma aula como essa precisava explicar para vocês o que que é para que serve a lógica o horário já não permite eu mostrar exatamente como fazer mas eu acho que que bom eu acredito que vocês entendendo os fundamentos vão ter muita facilidade de conseguir fazer isso aí gera um platô um ponto único ponto simples rápido e rasteiro bom eu gostaria de agora agradecer todos que estão aqui todos que estão assistindo ao vivo tem mais de 50 pessoas e agradecer também aqueles que vão estar assistindo sim vou ensinar na masterclass vou ensinar como fazer Jigipua na verdade hoje eu já expliquei só não dá para mostrar agora obrigado Fernanda eu queria eu tenho um pedido para fazer para vocês e é um pedido que eu sempre faço por que que eu sempre faço esse pedido porque hoje eu escutei o depoimento da Cecília e eu acho que muitos de vocês escutaram também tá e vai vai ter transmissão já já vou estar liberando as inscrições Fernanda para quem quer assistir de casa as masterclass vai ser a semana da desoclusão nós vamos ter aí a caixa de palas atenas nós vamos ter um monte de coisa para vocês que estiverem se inscrevendo na semana da desoclusão que vai começar a semana que vem as inscrições para quem quer assistir em casa tá bem vamos lá então eu só tenho um pedido para vocês um pedido único que é a mesma coisa que eu peço todas as vezes para vocês essa história todinha que eu estou falando para vocês sempre foi um segredo dos grandes profissionais reabilitadores ou não as pessoas que têm sucesso na maioria das vezes entendem bem isso já e eu estou quebrando muitos paradigmas e estou também enfrentando muitos desafios porque existe um grupo de pessoas que não quer que isso se espalhe e esse grupo de pessoas fica tentando fazer com que a gente passe às vezes desapercebido e eu sei que você que está me escutando seja agora seja depois eles não estão gostando muito não Cecília eles acham que isso era para ser dado as sete chaves e eu já acho o contrário eu acho que isso que eu estou ensinando talvez o que eu tenho para ensinar depois disso uma parte depois disso isso tem que ser no curso por uma questão só de tempo porque no curso a gente tem muito mais tempo aqui é só segundas-feiras então assim mas essa parte que é a introdução eu acredito que todos os dentistas deveriam saber e eu preciso muito de contar com vocês que vocês que estão escutando são as pessoas que mais entendem porque que eu estou falando sobre isso são pessoas que sabem ou que a maioria já sabe que não sabe está chegando agora vai ficar sabendo mas que o que eu tenho ensinado aqui não é algumas pessoas ficam falando mas nossa é muito comercial não sei o que fica muito cheio de não sei o que cara olha eu não sei o que as pessoas entendem eu sei o seguinte no meu instagram tem vídeo de conteúdo tá no clube dele se você assistir os vídeos vai ter alguma coisa que vai servir para você não tem videozinho eu mostrando a bloquinha que o Fundital me deu e eu vou indicar para vocês ah eu recebi uma caneta nova da BIC e eu vou mostrar para vocês como que uso a caneta nova da BIC porque a caneta da Boca BIC ela quer que eu teste e mostrar para vocês não tem nada contra isso mas isso é conteúdo as aulas que vocês estão tendo são conteúdos gratuitos extremamente gratuitos eu não peço nada em troca a não ser uma única coisa a única coisa que eu peço para vocês que estão ouvindo agora ouvindo depois ouvindo ao vivo ou ouvindo gravado é uma coisa única só preciso que você me ajude a compartilhar esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento não necessariamente falar só de mim você pode explicar para os outros o que você já está aprendendo você já pode falar do que você já sabe porque não podemos mais ter uma odontologia individualista onde isso que você aprendeu de bom serve só para você se você aprendeu isso e isso está servindo para você de graça passe de graça também se você não sabe ensinar não sabe explicar não tem problema indique o nosso canal eu quero só que você tenha em mente uma coisa muito importante que cada uma pessoa que aprende sobre isso cada dentista que aprende sobre isso a gente muda todo um ecossistema então se você indicar alguém para aprender sobre isso de forma gratuita e essa pessoa ficar como está Cecília como está Gustavo como está um monte de gente aqui empolgado feliz satisfeito com o que já está aprendendo essa pessoa vai te agradecer muito e ela vai desejar ter aprendido isso hoje daqui cinco anos tá bom então eu queria agradecer a presença de todos está oficialmente terminou a aula mas eu gostaria muito de saber se alguém tem uma pergunta quem não vai pode se inscrever vai escrever vai escrever sim tem muito mimimi é um andador sem mimi eu gosto de andador sem mimi né é vocês vão receber um e-mail explicando isso direitinho nas próximas as próximas horas aí amanhã semana que vem por exemplo doutor Gustavo você levantou a mão ou a impressão minha é impressão minha foi sem querer levantou a mão então abre libera o áudio e já está podendo falar sobre uma redoma você está removendo essa redoma parabéns muito obrigado por assistir obrigado Léo realmente sempre houve uma super proteção sobre esse assunto e sempre se ofereceu dificuldade para vender facilidade e isso eu vejo que é uma das coisas que a gente está querendo quebrar com isso e no online eu posso ir para Recife eu posso ir para tudo que é lugar eu posso estar aqui com vocês onde você está o que importa é vocês saberem ah poxa que pena o importante é vocês saberem que eu preciso de vocês para passar isso para frente né Léo vamos lá então o Gustavo não pode falar eu queria que alguém falasse vamos falar Ana Paula Ana Paula eu falei com você teve um dia não teve Ana Paula eu já estou ficando Cleverson Clau Cristine Leodina tudo bem Leodina Marcelo oi meu amor tudo bom só me responda sobre uma a minha dúvida anterior qual que é a sua dúvida anterior você tem um monte de dúvida Gustavo deixa eu ver aqui qual a dúvida Gustavo me diz uma coisa se o paciente tiver alguma dor muscular ainda assim consegue sim claro consegue sim a dor muscular pode dar uma alteração de leve assim na posição da PFM mas a PFM ela não é uma posição estática tá ela é uma posição que ela tem uma certa dinâmica tá mas o fato é isso hoje essa segunda da aula então deixa eu falar com você como você faz depois ah Marcelo você fez a pergunta que vale muita grana doutor Marcelo não tô brincando depois que você acha o gig você registra os dentes posteriores você pega o material eu vou mostrar pra vocês na próxima aula eu vou mostrar pra vocês como é que vou pôr o gig dormir e vou fazer o movimento vocês vão ver e nós vamos colocar o jeito que eu faço tá eu vou montar no articulador o arco facial já mostrei pra vocês vou mostrar o gig vou mostrar como é que faz e vocês vão montar tá bem na próxima aula eu acho que vocês não devem perder eu tenho essa sensação tá bom ficou claro aí Marcelo beleza vamos lá Ana Paula eu quero ver você sua segunda aula então já tá podendo falar pode falar Ana Paula Ana Augusto você levantou a mão de propósito ou foi sem querer só pra saber eu não vi que você levantou a mão também Maria Augusto quer falar eu vou deixar você falar Maria Augusto é como você já falou mas eu quero ver Ana Paula você tá com libera o áudio aí e pode falar joia mas aí prótese total é uma outra história prótese total ela não tem como ter guia não dá pra ter guia em desobstrução porque a prótese total ela é solta né ela tem ela não tem jeito tá olá Maria Augusto pode falar já liberei o seu áudio Ana Paula não tá liberando o áudio talvez Ana Paula eu libere você autoriza aí tá os casos de habilitação complexa olha Larissa eu uso pra Larissa perguntou acho que tinha até perguntado ali também no chat né a Larissa perguntou se eu só uso o que não não vai falar não queria tanto escutar sua voz a Larissa perguntou se eu só uso o giga e o povo em casos de habilitações complexas negativo eu uso pra qualquer situação onde eu queira identificar diagnosticar e saber o que tá acontecendo eu uso pra qualquer situação que eu precise diagnosticar às vezes o paciente a gente não sabe se o paciente vai rehabilitar ou não não mas você pode perguntar também no chat porque às vezes o chat some né e no questionário não fica mais fácil então eu monto pra qualquer caso porque você nunca sabe qual paciente que vai reabilitar Larissa tem paciente que chega e quer reabilitar esse aí tudo bem mas não sei se você escutou a conversa da Cecília às vezes o paciente chegou com a classe 4 e você não sabe se ele vai reabilitar você quer saber por que que tá quebrando aí você monta no escalador pra saber por que que tá quebrando entendeu então a montagem não tá relacionada com casos complexos ou casos simples relacionado com o diagnóstico aí você vai definir se o caso é complexo ou sim porque esse negócio de complexo e simples é muito variável pra mim hoje em dia o caso complexo é muito difícil é muito complexo né casos difíceis é complexo e complexo são subjetivos agora acertar o diagnóstico não é subjetivo vamos lá gente eu queria que Ana Paula Augusto eu tô te ouvindo pode falar veja bem eu tô preparando um paciente que vem indicado por um médico que vai fazer cirurgia ele tem muita pineia perfeito então ele vai avançar a mandíbula e a maxila ótimo ele hoje eu não conversei com ele só me deu escrita agora nós vamos encontrar depois agora então aí eu pensando nisso aqui porque eu não conhecia esse sistema que a gente tá fazendo agora tá aprendendo agora perfeito é melhor fazer então montar ele no gig no articulador o arco facial direitinho fazer o gig pua não é pra ver isso aí eu tenho alguns casos tá de melhora de ronco com o gig pua também tá com a placa desoclusiva mas aí depende do tipo da pineia se a pineia é dele aí tem um estudo já mais interessante Maria Augusta porque existem umas placas que uns aparelhos que projetam a mandíbula pra frente e diminui bastante o ronco a pineia especificamente só que essas tem que ser semi-rígidas eu tenho uma que eu indico muito aqui no consultório funciona muito bem agora a cirurgia de avanço é muito boa é uma indicação muito boa não sei claro que tem que ter liquidez não vai ler o caso mas com certeza se você montar esse paciente com um gig pua montar um articulador você vai conseguir às vezes ajudar quem for fazer o tratamento dele ajudar no sentido de já que vai fazer já que vai fazer uma uma ortoginática de repente você mostra pro cirurgião que tem que corrigir às vezes os planos não sei isso é uma possibilidade legal entendeu você fala vamos aproveitar que vai cortar tudo e vamos melhorar o plano giro o plano pra cá giro o plano pra lá é uma situação que a gente tem um domínio melhor tá tá bom tá mas muito bom você gostou do genipu ou Maria Augusta muito muito aliás eu gosto de tudo que você está ensinando é muito interessante abre os horizontes da gente é muito né é muito legal e você gostou da história dos dois eus muito 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 e hoje você explicou ela mais detalhada hoje você explicou muito detalhada foi muito bom é porque eu gastei quase 40 minutos só pra explicar isso que eu acho que é o mais importante que a aula da PF eu falo mais rápido sobre isso né hoje foi muito muito obrigado um beijo um abraço um beijo você mostra pra gente o que deu esse caso seu aí mostra sim mostra sim tá tá boa noite obrigado tchau aí o Marcelo quando o paciente é classe 2 e mordida profunda o gig ah Marcelo você tá meio avançadinho hein boa coisa aí não Marcelo existe uma uma avaliação muito importante que o Marcelo tá falando pra quem não entendeu às vezes o paciente tem mordida profunda tá e se você fizer o gig reto vai abrir muitas vezes pode até gerar fazer uma translação da mandíbula e nesses casos viu eu faço um gig inclinado tá vou imaginar que aqui ó Marcelo ó se aqui fosse a vestibular e aqui é né é a palatina no paciente com mordida profunda a gente faz um gig assim inclinado porque aí quando o pua entrar aqui a mandíbula não tá tão rodada boa pergunta Marcelo de quem já está avançado você já trabalha com isso aí também legal bom saber olá gente eu quero mais uma pessoa aqui quem foi aquela quem foi a aluna que a gente começou no começo eu acho que ela já saiu porque ela tem as crianças pequenas ela já saiu mesmo ah vamos lá Sil tudo bem Sil Zanelato Sil Zanelato tudo bem Ricardo Patrícia vamos lá a última pessoa pra gente poder desligar a gente tem mais cinco minutos eu gostaria de falar com mais alguém mas alguém que ainda não falou Raquel Belchior Ricardo vamos lá quem quer fazer alguma pergunta algum comentário agradecer Marcelo Marcelo Anjo quer fazer algum comentário hein doutora Rosa doutora Rosa da Lescal vamos doutora Rosa eu preciso de alguém falar comigo alguém pode liberar o áudio pra poder conversar comigo ó Cristine Cristine acho que você pode você tá num lugar que a gente não tá acordado bom gente então se ninguém quer falar comigo tá todo mundo sem poder falar o Cleberson a Ana Paula o André a Fernando Getúlio a Regina Ricardo não tem problema amanhã você assiste Ricardo temos o Gustavo Herbert Herbert Dantas Larissa Larissa não sabia que o Gustavo já sabe Jonathan Jussara Larissa Larissa você quer fazer uma pergunta via áudio a vontade de fazer pergunta via áudio é que as pessoas que assistirem depois elas conseguem saber o que tá rolando porque fica muito doido eu falando aqui as pessoas então tá gente é Ricardo amanhã mais tarde vai estar disponível já lá no acesso restrito bom eu preciso desligar esse negócio aqui é vergonha ah que vergonha nada ah ah nós nos conhecemos no congresso do SBRO em gramado você copiou os arquivos ah tudo bem Paul Lef Gol eu não sei o que que é o Lef Gol Cleberson o que que é o Lef Gol o GIG pode ser substituído pelo Lef Gol desculpa eu não sei vou ver as primeiras aulas ainda Raquel é isso aí é assiste as outras aulas você já tem acesso lá né Cleberson desculpa minha ignorância cara eu lembro de você sim lembro muito de você Cleberson você pode falar aí o áudio você assistiu a aula toda como é que foi pode falar aí o que você achou Cleberson o homem do pendrive é eu não sei o Lef Gol o que que é alguém pode me explicar Ana Paula não às vezes eu não sei por esse nome eu não sei quem disse que eu sei de tudo eu sei só gigpu só as folhas as folhas não as folhas e folhas ah tá ó tá bom agora eu sei que tem isso das folhas acetato tem também as as lãs de long não é isso Cleberson não sei se você estava querendo falar sobre essas coisas também eu sei sim 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 agora agora que você falou em português Ana Paula muito obrigado não não pode ser substituído é as lãs de long e o ou de essas folhas de acetato elas vão ter outras finalidades assim a gente já testou usar isso inclusive conhecei isso com a Aníbal e ele também já testou usar mas não tem o mesmo a mesma resposta é então lãs de long Cleberson você quer me quebrar no meio é porque você usou o termo lãs de long aí eu confundi mas lá lãs de long as lãs de long ela você 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 gera desoclusão mas você não gera a isotonia no músculo sabe você põe um ponto aqui em uma plata um ponto único você gera a isotonia e não tem nada igual a isso nada faz isso não tem as lãs de long tem as funções de long que você vai aumentando mas você vai aumentando e gera desoclusão tá mas e daí como é que você você não tem o mesmo controle não tem o mesmo controle entendeu não sei se você concorda comigo Cleberson nem você Ana Paula que já usa não sei se eles usam o lãs de long eu tenho aqui no postório mas ela não faz nem não faz a mesma coisa que o Jigipu esse movimento que você viu aqui registrado que registra eu tenho milhares disso aqui esse movimento aqui esse movimentinho aqui não tem jeito você registrar aqui a 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 aqui na verdade é um é um bumerangue que eu fiz você não consegue ter o mesmo resultado você não consegue ter a a a mesma as mesmas você não consegue ter não consegue não sei se o que você acha mas não não dá pra fazer é exatamente é porque ponto morto né morto é isso mesmo a mandíbula fica solta isotônica e com as lâminas long você não consegue isso você consegue medir quanto você tem quanto você precisa quanto sabe aí você pode fazer a placa tem gente que faz a placa baseada nas lâminas de long só que se ela tiver em mh meu irmão eu olha só olha o que acontece eu vou mostrar pra vocês o que que acontece quando quando a placa é feita em mh deixa eu só ver aqui aqui ó aqui ó ó placa em mh isso aqui ó ó lá a minha aluna aqui ó ó lá ó presta atenção aqui ó presta atenção aqui ó o caso da minha aluna ó ó aqui ela achou a montagem aí ela viu viu a báscula tá só toca no posterior ó ó ó radiava para a passagem da a báscula né da pfm para mh quando observei a placa mesma coisa ela tava ocluindo com a placa em apenas um ponto e aqui como vocês podem observar a placa completamente ajustada em mih olha que coincidência o dente que dói o dente que dói dela da paciente o dente que dói é o dente que toca na pfm irmão tá entendendo o o o não tem jeito o coitado da lâmina de long não vai fazer isso não vai ter isso você viu você vai montar a placa usar uma fazer uma placa fazer uma placa aí você faz a placa com as lâmina de long beleza mas se for em mih vai dar isso aqui você viu aqui é isso entendeu viu aí Gustavo gostou dessa desse videozinho final Gustavo pra quem ficou até os até agora você viu aí a diferença é isso que rola isso aqui eu pego todo dia isso aqui é das minhas esse aqui é o grupo que a gente tem no Platinum eu se fosse vocês entraria no Platinum aqui só eu dando umas dicas aí os alunos mandam eu mandei aqui ó tudo que acontece a gente discute aqui com os alunos ó olha aqui olha aqui olha aqui olha se vocês lerem não dá né porque a lente aqui olha olha aqui olha aí vai tem um monte só isso claro você consegue sim é só você abrir lá quando você se inscreveu o e-mail também tem e-mail que eu mandei no link de hoje tem lá assistir as outras aulas fica aqui tá tá lá bom gente eu preciso terminar o fato que eu quero mostrar pra vocês é esse Ana Paula não tem jeito ó Maria Augusta pra entrar no Platinum atenção em agosto nós vamos abrir as inscrições pra próxima turma e pra entrar no Platinum precisa se inscrever no primeiro dia só isso no primeiro dia não pode deixar pra depois precisa ser no primeiro dia então todo mundo que se inscreve no primeiro dia entra na turma Platinum aí depois tem a Platinum 1 Platinum 2 Platinum 3 as Platinum 1 2 e 3 aí tem outras coisas pra serem feitas mas a Platinum 1 só precisa se inscrever no primeiro dia primeiro dia se inscreve no primeiro dia ganha Platinum simples assim prático rápido e eu então não ficar já ficar atento pra quando for a vaga abrir já entra já faz já entra no Platinum mas eu não tô aqui pra fazer propaganda do Platinum só queria mostrar pra vocês como é que é que estão os meus alunos você entendeu Cléber o Cléber já até saiu mas enfim vocês entenderam o que importa Ana Paula entendeu também gente eu preciso encerrar isso aqui porque agosto Gustavo é o seguinte pra entrar em agosto a gente vai abrir as inscrições lá pro dia 10 de agosto as inscrições pra próxima turma quem se inscrever no primeiro dia ganha o Platinum só isso o Platinum é um grupo fechado onde a gente discute casos clínicos e tudo porque o curso ele não tem um grupo fechado de casa porque eu já fiz isso dá uma confusão danada então pra quem tá mais interessado vocês que estão mais interessados entra no primeiro dia a gente começa gente eu preciso encerrar foi um prazer enorme estar aqui com vocês escutar a história de vocês poder ajudar vocês e ajudar principalmente todo o ecossistema que envolve os seus alunos ou os seus pacientes de vocês combinado um grande abraço boa noite lembrem de indicar pra participar compartilhe isso mesmo Raquel compartilhe porque não é pra mim que vocês estão fazendo esse benefício não é pra quem você tá compartilhando é eles que vão te agradecer eu também vou sempre agradecido a vocês mas eles vão te agradecer muito mais gente um abraço fiquem com Deus tá te vejo no Platinum beleza vai ser um prazer receber vocês lá tá bom um grande abraço tchau